Bem-vindo, bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e mais perfeita discípula da Palavra. Meu irmão, minha irmã, minha saudação mais que fraterna. Nosso aprofundamento de Maria nos Evangelhos, nós vamos estudar nesta semana sobre o Evangelho de São João, o discípulo amado de Jesus. O Evangelho de João se dá em uma outra cultura, em um outro contexto, diferente de Marcos, Mateus, Lucas, que estão inseridos mais no universo judaico. João parte do universo grego. O Evangelho de João marca-se por sinais, por símbolos, uma certa poesia. O Evangelista de São João é muito poético nas suas descrições. E também os dados que ele vai armazenar, se assim podemos dizer, nos seus textos, serão algo muito pontual, muito objetivo da vida de Jesus. Algo que vai ser traduzido para as futuras gerações como algo essencial à fé. O que ele chama de hora e também de sinais. São diversos os sinais que vão apontando para Jesus como esse Messias. Ele tem que fazer isto porque está inserido em um contexto não judaico, dentro do universo grego e em outras realidades. Então ele precisa apresentar, primeiramente, quem é Jesus, ir construindo esta imagem de Jesus. E João faz isso de uma maneira muito poética. Basta nós pegarmos o prólogo de São João. O capítulo primeiro, lá, o início do seu Evangelho. Quando ele vai falar da encarnação do verbo. Se Mateus e Lucas são muito objetivos em dizer que Jesus nasceu numa manjedoura em Belém, que ali estava José e Maria, alguns pastores, João será muito simbólico e poético. Porque ele vai dizer, no princípio, era o verbo. Vai tratar Jesus como a palavra. Quer dizer, ele não quer narrar um fato, uma história sobre Jesus. Ele quer deixar Jesus dizer quem ele é. E nesse contexto, nós temos a presença e a pessoa de Nossa Senhora. João também vai construindo a imagem de Maria. De maneira muito tímida, muito discreta. João já não vai aprofundar tanto sobre Nossa Senhora. Não vai dar muitas palavras a ela, mas vai deixar que a presença dela diga muito. Será a própria Nossa Senhora, assim como Jesus, quem vai se autodescrever no seu Evangelho. Porque há dois fatos ou dois sinais muito importantes contidos no Evangelho de João, unicamente ali descritos. Primeiro, as bodas de Caná. As bodas de Caná traduz a pessoa de Maria como colaboradora do verbo. E o seu capítulo 19, Maria ao pé da cruz. A discípula perfeita, aquela que acompanha Jesus até o final, até o último instante. O Evangelho de João, dentro desta realidade do mundo grego, desta autoconstrução dos personagens, quer dizer que ele quer transmitir as futuras gerações pelas próprias palavras de Jesus, pelas próprias palavras de Maria, quem eles são realmente. Isso nos ajuda a pensar e a refletir sobre nossas vidas. Quem nós verdadeiramente somos? Como nós nos autoconhecemos? Como nós nos autorevelamos ao outro? Lendo os mistérios de Cristo, nós vamos entendendo os mistérios da pessoa humana. Nesta semana vamos aprofundar o Evangelho de João. Grande abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.